Item 16, processo artigo 8.500, 8.68, 2014 e 17. Resultado da audiência pública 31 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação do parágrafo 6º do artigo 1º da lei 12.783 de 2013. Diretor-relator, doutor Reif Barros. 11 de setembro foi editada a mídia provisória 579, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a motocidade tarifária e das outras providências. A MP 579 foi convertida na Lei 12.783, no parágrafo 6º do artigo 1º da referida lei, prevê que caberá a ANEL disciplinar a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas, com vista a manter a qualidade e continuidade do prestação de serviços pelas usinas hidrelétricas, conforme o regulamento do poder concedente. Em 27 de novembro de 2013, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 418, regulamentando o parágrafo 6º do artigo 1º da referida lei. Essa portaria pontua que a realização dos investimentos será de responsabilidade da concessionária de geração de energia elétrica, com direito a correspondente parcela adicional de receita anual de geração, calculada e definida pela ANEL. A portaria também define que a regulamentação da ANEL deverá estabelecer mecanismos que permitam o investimento tempestivo da concessionária para evitar o comprometimento do serviço adequado. Em 24 de fevereiro de 2014, fui sorteado com o relator do processo da regulamentação do parágrafo 6º, e com base na proposta de normativa apresentada através da nota técnica 032 da SRG, em 27 de junho de 2014, isso na 23ª reunião pública ordinária, a diretoria decidiu pela instalação da audiência pública nº 031, na qual foram recebidas as contribuições para o aprimoramento do regulamento a ser editado. O período de contribuições da audiência pública transcorreu entre 3 de julho a 31 de agosto, tendo ocorrido uma reunião presencial sobre o tema no dia 21 de agosto de 2014, no Auditório da ANEL. A análise das contribuições recebidas foi consolidada na nota técnica 078 de 2014, da SRG, da SRE. Nota essa emitida em 12 de dezembro de 2014 é o relatório. Procuradoria. Vai ter a apresentação técnica. O Matheus vai fazer uma breve apresentação técnica. Pode deixar. Vamos lá. Então, se não fui ou não, fui. São 35 km lá, mas vai rapidinho. Então, aqui já vamos pulando, que aqui é o objetivo da audiência, que o doutor Reif já leu. As premissas iniciais do trabalho, o que foi imaginado para poder bolar essa resolução. Então, a ideia inicial é que o concessionário é responsável pela gestão do empreendimento, inclusive, sobre a ótica civil e penal. Esse é um ponto importante. A ANEL não tem intenção de substituir o concessionário na tomada de decisão, privilegiar a realização dos investimentos prudentes. Tem uma preocupação também grande do tempo de resposta, que pode ser que a intervenção demanda uma agilidade, que então a gente tentou, dentro do possível, não comprometer a realização do serviço. E uma atenção especial à questão de acidentes, sinistros, ocorrências graves, para que essas estruturas voltem o mais rápido possível à operação. Então, sucintamente, a ideia qual foi? Foi dividir os casos de melhorias, exemplo, em dois grupos. As melhorias de pequeno porte, que seriam aquela coisa para tocar o dia a dia, então teriam um recurso definido para isso. E os grandes investimentos, eles apresentariam um plano de investimento para a ANEL. Então, em linhas gerais, essa foi a proposta. Separar em dois grupos, um pequeno para o dia a dia e um grande investimento dentro de um plano. Essa proposta, a gente já pode adiantar, que ela foi bem recebida pelos agentes. As contribuições estão bem alinhadas com o que foi proposto, e só tem algum ajuste pontual, que não fere a proposta em si. Então, para um primeiro momento, foi previsto uma transição, para os investimentos que já estão em andamento, e aqueles que foram realizados no final da concessão passada, e que ainda não tinham entrado em operação, e para o que vai acontecer antes da primeira revisão tarifária, eles apresentariam um plano simplificado para a agência, 60 dias antes do próximo reajuste, para poder já dar início ao tratamento desses investimentos. No caso de ações emergenciais, casos de incidentes, sinistros, a gente tinha pensado na... Esse foi o ponto até das contribuições, que sofreu alguma alteração, não no conceito em si, mas na forma de aplicação. Então, a ideia original era um fundo, que seria gerido pela CCE, com base nos recursos de alívio de exposição dos contratos de cotas, e esse recurso seria liberado na proporção, por agência, na concorrência de um sinistro. Então, essa era a concepção original. O conceito não foi alterado, mas a forma de implementação vai ser modificada, e eu vou mostrar um pouquinho daqui para frente. Também tinha a questão das ampliações, que nós estamos considerando como ampliação apenas o aumento de capacidade pelo acréscimo de unidade geradora, ou seja, novas unidades geradoras que entram em operação na usina. Se for alguma melhoria aqui, ou repotenciação, a gente está considerando isso como, em unidades existentes, isso seria melhoria, porque a ampliação precisa de autorização prévia do poder concedente. Então, também foi criada a questão dos investimentos em bens não reversíveis, para tratar desse assunto na audiência pública, foi definido o valor de 5% da GAG, e não tinha sido dado um tratamento, esperando as contribuições da audiência pública, para a questão dos investimentos decorrentes de administração pública. Isso não tinha sido tratado na primeira minuta, e esperávamos receber contribuições na audiência. Essa aqui é a estrutura do PRO-RESH, do módulo, que vai tratar desses investimentos. Ele, na abertura, começou com 12.3, esse número foi alterado para 12.4, e tem essa estrutura. Objetivo, abrangência, definições, classificação, investimentos sujeitos a adicional de receita, ocorrências graves e o cálculo adicional de receita. A gente recebeu contribuições em relação a definição e classificação, investimentos sujeitos a receita e ocorrências graves. No cálculo, era só a questão de ajuste e de redação, e abrangência e objetivos não tivemos contribuições nenhuma. As contribuições foram desses 17 interessados, a BDIB, a Bracel, a Abrad, a Abrage, a PIN, a CEE, a C3S, a CEMIG, a CESP, a CHESP, a DME, a EDP, a EMAI, a Furnas, a Energia, o Sindicato de Eletroeletricitários, o Voit. Então, esses foram os agentes que contribuíram, os interessados no processo. Uma primeira contribuição que foi recebida seria um ajuste na redação, no conceito de melhoria e ampliação, do que estava proposto. A gente não acatou essa sugestão por entender que deveríamos manter o mesmo texto que estava nos aditivos contratuais. A gente entendeu que temos a margem no regulamento para poder fazer os ajustes necessários e não deveríamos mexer nas definições constantes do contrato. Então, ela não foi alterada. Então, ainda no que é entendido como melhoria, na relação nos exemplos, alguns exemplos citados como melhorias, a gente incluiu aqui o item oitavo, que trata de repotenciação de unidades geradoras existentes, e o item nove, que são obras de serviço associadas a melhorias e modernizações. Esses dois itens não tinham originalmente e vieram nas contribuições. E também um ajuste aqui de redação nesse primeiro item, concederam não só os procedimentos de rede, mas também o PRODIST. Quais agora os investimentos sujeitos adicionais de receita? Não teve grandes alterações. Grupo 1 aqui são os investimentos pequenos, Grupo 2 os investimentos grandes, Grupo 3 os investimentos em ampliação, o Grupo 4 os investimentos lá em bens não reversíveis, que são hardware, softwares. A gente entendeu, por bem diante das contribuições, definir um valor mínimo, porque para os empreendimentos muito pequenos, 5% da GAG acabava ficando um valor, às vezes até insignificante. Então a gente entendeu que deveríamos colocar um valor mínimo com base nas contribuições. Havia contribuições para alterar de 5 para 10, mas não tinha nenhuma fundamentação, a gente entendeu que um limite seria o adequado, um limite mínimo. E depois aqui vem um ponto de uma série de itens, que são três páginas de itens, que essa aqui é a parte que eu vou passar rapidinho, dos agentes, itens que eles gostariam que fossem incluídos na receita. Receita para atendimento política nacional de barragem, receita para atendimento de condicionantes ambientais, receita para atendimento de resolução conjunto anel, e assim vai, vai dos 5 até os 20 e tantos. Que foi, na avaliação da Econjunta, já junto com o Relaçora, a gente acabou entendendo que isso já são custos, não seriam investimentos propriamente ditos. Isso, então, já teria, de alguma forma, sendo coberto pela GAC. Se o que fosse, eventualmente, realmente investimento, o normativo já teria condições de atender, mas esses itens, como forma especificada, estariam tratando de custeio, então já estariam embutidos dentro da GAC, lá o IEM. Então, não foi acatado. No plano de investimento, os itens que os agentes precisam apresentar, apresentar, a gente fez alguns ajustes com base nas contribuições. Antes estava pedindo laudo de especialista, a gente não está mais pedindo esse laudo, mas está solicitando que tenha um responsável técnico atestando a necessidade dessa melhoria. Então, esse item de manual de fabricante também foi suprimido. E esse aqui foi uma sugestão dos agentes, uma declaração do presidente ou diretor financeiro equivalente, assegurando que o plano apresentado atende as melhores práticas em prol de mocidade tarifária e segurança do empreendimento. Esses outros dois já existiam. E o que a gente colocou foi, em vez de ser uma obrigação a apresentação desse laudo, ficou a critério da ANEL. A ANEL pode se entender que precisa de um lado para justificar aquela melhoria, e ela solicita esse laudo. Havia também uma preocupação dos agentes no caso da prestação temporária, que não estava sendo dado no tratamento. Quando a gente deixar de administrar aquele empreendimento, como é que ia ser feita a questão dessa transição dos investimentos realizados. Então, a gente aproveitou já um comando que tinha na portaria 117 do Ministério, que é essa portaria que define o que o agente temporário deve fazer. Então, já tem lá uma previsão no final da prestação de serviço, ele vai apresentar lá os custos realizados e será indenizado pelos investimentos que ainda não tiverem, investimentos prudentes, evidentemente, que não tiverem sido amortizados ou depreciados. Havendo aumento de potência, ele também faria jus a um aumento da parte de OIM. Estava previsto um valor constante lá de R$ 130,00 por kW. Houve a solicitação para ser na mesma razão que já tinha sido considerada, considerando a curva e não a média de cada empreendimento. A gente já entendeu adequado e foi considerada, então, aquela mesma razão para cada empreendimento. Aqui o ponto que teve a alteração mais importante, que antes a gente estava propondo um fundo e agora não vai ser mais um fundo, vai ser uma cobrança direta. E também aqui uma outra contribuição, que foi, aqui antes era obrigatório, a utilização de fundo, no caso de ocorrências graves, passou a ser optativo. Ele pode usar recursos próprios desde que não comprometa o prazo de conclusão da melhoria. Então, nesse caso, ele vai ser remunerado como se fosse uma melhoria. Nesse outro caso de ocorrência grave, quando ele utiliza o fundo, ele não é remunerado. Então, agora vai ser por cobrança direta, foi por base, principalmente, na contribuição da CCE, que ela colocou que havia o risco desse fundo ser tributado. Tenho um entendimento de que ele seria transações financeiras e poderia ser tributado. Para, então, não correr esse risco, a gente está seguindo a sugestão da CCE, que é esse item 5 aqui. Deste modo, a CCE entende que o meio mais adequado para a consecução do reembolso dos investimentos em ações emergenciais pelos geradores é o pagamento direto pelas distribuidoras na proporção de suas cotas, mediante determinação da ANEL na liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física e potência. Então, o princípio é o mesmo, não é alterado, só que não se forma um fundo real, mas o recurso seria o mesmo. Então, é só a forma de pagamento que seria diferente. E com isso, eu concluo a apresentação. Obrigado. Obrigado, Matheus. Procuradoria. Trata-se aqui do resultado da audiência pública para a regulação do artigo 1º, parágrafo 6º da Lei nº 12.783, que diz respeito aqui a investimentos das usinas objeto de prorrogação pela Lei nº 12.783. Procuradoria examinou a matéria sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria e fez também interlocução aqui com o superintendente para verificar se aqui, nesse caso, seria necessário, tal como aconteceu com os reforços e melhorias da transmissão, uma alteração do contrato de concessão para permitir que, por ocasião do reajuste anual, fosse incluída essa receita. Mas isso não impede a deliberação em relação à norma aqui e nós vamos, então, avaliar se vai ser mesmo necessário. Se for necessário, seguiria a mesma lógica da transmissão de abrir uma audiência pública. destacar a importância desse regulamento porque ele vem cobrir um hiato da Lei 12.783 quando ela foi implementada e que os concessionários, os agentes ficaram só com recurso de OIM e, de certa forma, criou uma certa dificuldade operacional e nós tivemos até situações de usinas onde você teve uma queima de uma máquina e, consequentemente, ficou uma indefinição de quem era a responsabilidade e qual a fonte de recurso. E aí, essa proposta vem ao encontro da regulamentação do Parágrafo 6 e vem suprir uma lacuna e eu diria que o sistema até que se comportou bem porque nesse período até da regulamentação da lei até agora nós, sabe aquela usina de três irmãos, nós não tivemos um caso crítico não só do ponto de vista emergencial que é uma grande preocupação mas também com relação ao processo de manutenção preventiva quer dizer, você tem que fazer uma melhoria no processo e, consequentemente, não tem uma fonte de recurso uma vez que a receita de geração é uma receita na nossa avaliação de um valor muito limitado. Eu não vou entrar mais no detalhe porque o Matheus esgotou quer dizer, foi competentemente apresentado eu seria repetitivo se fosse ler todo o voto mas eu destacaria primeiro a grande participação dos agentes quer dizer, nós tivemos aí uma quantidade de 17 agentes que contribuíram e a contribuição foi muito importante porque nós chegamos com a proposta e essa proposta ela foi consideravelmente melhorada isso é um fato e uma outra coisa que eu destaco aqui também como interessante Rui, aquela proposta inicial do fundo que parecia ser uma coisa e é realmente era uma fonte de recurso mas ela partia do princípio de que nós iríamos ter uma sobra de energia quer dizer, poderia ter ou não poderia ter nesse momento agora a gente está passando até por uma dificuldade do ponto de vista energético mas aí vem a avaliação ou a sugestão da CCR preocupar que com a formação desse fundo você poderia ensejar uma tributação e consequentemente era mais um custo adicional que a gente não tinha inicialmente imaginado e aí aquela alternativa de quando houver efetivamente uma ocorrência de grande porte que necessitar de um recurso efetivo é que isso pudesse ser ter a participação das distribuidoras e proporcionalmente as cotas do qual elas estão sendo destinadas então acho que foi uma solução equilibrada é uma solução que deu uma alternativa interessante mas ainda assim eu me lembro da reunião que nós tivemos lá com o pessoal da SREA e eu gosto de destacar também que é uma experiência já da transmissão que caso o agente tenha recurso próprio suficiente e ele queira investir o seu recurso consequentemente a gente não limitou que toda vez teria que ser utilizado o recurso via distribuidora então é uma opção que poderá ser usada ou não mas se vier a ser usada ela seria remunerada no processo de revisão tarifária portanto eu acho que foi muito importante eu acho que as contribuições foram boas e nós estamos agora repito preenchendo uma lacuna importante porque nós a qualquer momento podemos ter um risco aí de uma ocorrência de grande porte numa usina que não tinha recurso não do ponto de vista do recurso em si mas da decisão porque o mais importante é a decisão de fazer a recuperação no menor prazo possível portanto com essas considerações eu passo direto ao dispositivo que é diante do exposto do que consta no processo 48.500.0086.868.2014.7 voto pela aprovação da resolução normativa na forma diminutada em anexo a qual aprova o sub-módulo 12.4 do módulo 12 dos procedimentos de regulação tarifada e projeto reto o qual entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015 é o voto em discussão eu não sei se nesse caso eu não tive uma reunião técnica para discutir isso não né tivemos né na abertura fechamento não não tá certo bem tá bem conduzido mas registro aqui minha carença da reunião técnica eu acho que teria sido claro eu acho que tá bem aqui né mas é um tipo do assunto que eu acho que é foi muito importante tá certo mas tá tá valendo ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa na forma da minuta anexo a qual aprova sub-módulo 12.4 do módulo 12 dos procedimentos de regulação tarifária pro-RET o qual entrará em vigor em 1º de janeiro 2015 próximo item